Aquele abraço amigo do esporte, aquele abraço amigo da bola, olá Raquel Borsari, tudo bem? E passo por aqui hoje para poder falar de um caso lamentável de agressão a árbitro de futebol que aconteceu na série A2 do campeonato lá no Rio Grande do Sul, do campeonato gaúcho da série A2 O jogador William Ribeiro agrediu o árbitro do jogo e uma agressão covarde depois de receber um cartão amarelo Fato muito lamentável, gravíssimo, tanto que o jogador saiu preso do estádio Já está solto, vai responder a liberdade Ele que tem antecedentes criminais, é bom deixar claro isso É um fato que ganhou repercussão nacional Mas a gente que acompanha futebol, no meu caso, há 25 anos em relação à imprensa Sabe que não é um fato isolado Acontece muito, muito mesmo Principalmente no futebol amador Principalmente em uma competição que a gente não vê tanto, não tem tanta visibilidade Como é o caso da série A2, que significa segunda divisão do campeonato gaúcho Se a primeira divisão do gaúcho a gente já não acompanha tanto Mesmo tendo Grêmio, Internacional ou grandes clubes Imagine a série A2 do campeonato gaúcho O jogador, obviamente, já teve o contrato rescindido com seu clube, o São Paulo Gaúcho, não o São Paulo de São Paulo São Paulo do Rio Grande do Sul Também não se mostrou assim tão arrependido pelo que fez Vai responder em liberdade O árbitro também já deixou o hospital Mas no momento da agressão ficou desacordado E a gente tem que lamentar e lamentar muito Porque as pessoas estão levando para o futebol, para o esporte A frustração da vida do dia a dia A gente tem que lamentar muito E esperar uma punição exemplar Porque o futebol está chato pra caramba O futebol não tem mais a mesma qualidade de antes Dos anos 80, 90 E as agressões estão ficando corriqueiras E a gente tem que lamentar o que aconteceu com o árbitro Esperar que ele se recupere prontamente E que o jogador seja punido exemplarmente Porque é o tipo de situação que não tem desculpa Lamentavelmente tem gente que acha Que dentro do campo de futebol Pode fazer qualquer coisa E não pode Inclusive os torcedores Que vão pra campo com cantos homofóbicos Racistas Achando que o estádio de futebol é uma bolha É um mundo à parte E não é As leis que regem a sociedade fora do estádio Valem pra dentro do estádio também E este cidadão Se é que pode ser chamado de cidadão O William Ribeiro Tem que ser punido exemplarmente Valeu Raquel Hoje tem Atlético e Chapecoense Pelo Campeonato Brasileiro E claro Tem uma rodada inteira do Brasileirão O Galo que é líder Amanhã a gente volta aqui Pra poder falar de futebol Espero que com boas notícias Tá bom? Aquele abraço Mas depois Obrigado.